E agora vamos acompanhar como foi a movimentação desse feriado de Corpus Christi na cidade de Picos? Logo ao amanhecer do dia, as ruas de Picos foram tomadas pelo tradicional tapete de Corpus Christi. A ação reuniu 200 voluntários que trabalharam na confecção da simbologia cristã, que relembra o sacramento da Eucaristia. Entre os voluntários estiveram representantes de todas as pastorais e grupos religiosos. O intuito foi preparar um espaço simbólico para a grande procissão promovida pela Catedral Nossa Senhora dos Remédios. O Pedro Lucas, por exemplo, mesmo pequeno, viu o momento como uma forma de fortalecer a fé. Eu sou do Ministério Infantil. Eu vim com meu pai e minha mãe, aí nós fizemos as pinturas de Deus bem bonitas e eu ajudei. E você viu que vai ter uma procissão hoje também? Sim. Eu vim participar da profissão que vai estar aqui em Picos, vai ser muito bonito. Além da procissão e do tradicional tapete de Corpus Christi, centenas de fiéis se reuniram na Catedral de Picos para acompanhar as missas dessa data comemorativa que é tão importante para a comunidade católica. Vamos ser um da nossa morte. Com o intuito de atender toda a demanda, as missas na Catedral de Picos foram divididas em dois turnos, às 9 horas e às 17. Além disso, foram realizadas missas nas demais igrejas católicas. E mesmo com tantas opções, o importante para os picoenses foi manter viva a tradição e a renovação da fé. E isso são exemplos do que está acontecendo em várias cidades do nosso estado. Obrigado.